Pois é, saiu mais uma pesquisa fraudada aí, dessa vez, dizendo que 24% dos brasileiros consideram o trabalho do STF bom ou ótimo, mas nunca que chega nesse número. Essa notícia foi sugerida por Daniel Carvalho, Luou e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. Saiu mais uma pesquisa que fizeram aqui que dizem que 41% dos brasileiros avaliam o trabalho do STF como ruim ou péssimo. Muito baixo esse número. Aposto que está acima de 70% na realidade. E mais do que isso, outros 33% consideram como regular e apenas 24% dos entrevistados o trabalho do Supremo é bom ou ótimo. Está errado isso. Certamente o trabalho do Supremo é terrível. Eles são os grandes responsáveis pela insegurança institucional que o país está passando, por todo esse clima de injustiça que a gente está vivendo. Como esse pessoal liberou o maior ladrão que já houve na política do Brasil e espera que vai continuar tudo normal, que não vai mudar nada. É um absurdo a ação dessas pessoas. Partiram com uma politização absurda e agora ficam se fazendo de vítimas. Não que nós estamos sendo atacados. Pessoas estão nos criticando e coisa e tal. Meu amigo, no momento que você vira político, é isso que acontece com você. E ainda vem o Barroso dizer que não que o STF tem um protagonismo no Brasil porque tudo chega no Supremo. É verdade e é errado. E sabe de quem que é essa culpa? É a culpa do próprio Supremo. O Supremo deveria fazer como a Suprema Corte Americana faz também lá nos Estados Unidos e simplesmente se recusa a julgar determinados casos. Não, isso daí não é coisa pra gente julgar e ponto final. Esse deveria ser o processo dele. Sabe todos esses processinhos, todas essas ações que vem o pessoal da rede, deputados do PT, deputados da esquerda, questionar a decisão do governo e coisa e tal. Sabe o que eles deveriam fazer? Olha só, isso é questão política, vocês decidem aí no tribunal, no congresso e ponto final. E acabou o assunto. E é assim que funciona em todos os tribunais do mundo. Não existe lugar algum no mundo que o tribunal vai falar Ah não, deixa eu ver então essa decisão do executivo aqui, porque a oposição tá questionando ela e não sei o que lá. Olha, essa culpa desse ativismo do STF é do próprio STF. E o caminho pra eles saírem disso é óbvio. É parar de aceitar esse tipo de ação. Esse tipo de coisa simplesmente não se julga. O caso clássico foi o próprio Barroso que causou a instalação da CPI da Covid lá atrás pelo Senado. O Senado tem regras dele pra instalação da CPI. O presidente do Senado não queria iniciar a CPI. O que o STF deveria ter falado quando a oposição entrou lá? Olha só, isso aí é assunto interno do Senado. Aliás, diga-se de passagem, essa sempre foi a posição do STF. Essa não é a primeira vez que vem gente querendo que seja instalado CPI ou que não seja instalado CPI, ou briga desse tipo. A posição do STF sempre foi. Isso é assunto do Senado. O Senado resolve. E ponto final. E acabar com isso. Aí não, o pessoal fica com esse sentimento de que eles são Deus, que eles sabem todas as respostas pra todas as perguntas, e não vamos resolver isso daqui. E aí entram nesse protagonismo político absurdo, só fazendo merda. Só piorando a situação. E aí acabam com o pessoal que eu duvido que seja só 24%. Duvido que tenha 24% de pessoas que acham que é bom ou ótimo. É muito menos que isso. É 3%. Só o socialista retardado que acha que o Supremo tá fazendo alguma coisa de positivo nesse momento aqui no Brasil, né? Esse é o problema. A origem do problema é essa. O STF sempre teve essa posição de não aceitar ação. Ah, ação é o quê? A oposição brigando porque a lei não passou, porque a lei passou, não sei o que lá. Meu amigo, lei passar ou não passar é coisa da Câmara. Discute lá na Câmara. A Câmara que resolve isso. Aí vem o Senado. Eles começam a aceitar esse tipo de coisa e pronto. Aí entra nessa brincadeira. Vira político. começa a ter um monte de ação discutindo decreto do presidente, decreto de não sei o que lá. Caramba, este é o erro fundamental do STF nessa história toda, né? E mais do que isso, não tem só isso, não. O próprio Barroso também. Eu tô criticando o Barroso aqui, mas essa crítica se estende a todos os outros ministros do Supremo também. Porque eles também fazem esse tipo de coisa de forma atabalhoada, justamente querendo seguir política, linha política, posição ideológica, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, nesse caso aqui, naquela palestra que o Barroso tava falando lá em Oxford, que acabou que deu aquela confusão, a gente já falou sobre essa palestra, mas teve um outro aspecto dessa palestra que não foi muito ressaltado e que é extremamente temerário. O que ele falou lá? Que não que a imprensa é uma coisa muito boa, porque antigamente as notícias passavam por um crivo prévio dos jornalistas profissionais. A gente tinha essa coisa do jornalista profissional que olhava a notícia e aí já eliminava notícias absurdas e coisa e tal. Repara, é aquilo que eu falo pra vocês. Esse pessoal, eles querem voltar pro tempo antes da internet. O tempo que eles podiam controlar a informação. Eles podiam definir o que você acha razoável e o que você não acha razoável. O que você concorda e o que você discorda. Porque, veja, ninguém tem dúvida que fatos errados, notícias erradas, tem que ser realmente ressaltadas e protegidas. Mas a maior parte do que eles chamam de notícias falsas, na verdade, é a opinião. A opinião deles que é diferente. É só você ver os fact-checking. Bolsonaro diz que a economia tá ótima. Aí vem lá o cara do fact-checking falando que não, tá errado, tem indicadores dizendo que tá errado. Não, isso é opinião sua. Isso não é verdade. Não tem uma coisa factual. Isso é opinião sua sobre a economia que é diferente da opinião do Bolsonaro sobre a economia. Opinião. Não cabe fact-checking. Não tem lógica isso. Opinião não é verdade ou mentira. Opinião, você pode até não concordar com a opinião de outra pessoa, mas ela não tem como ser mentira. Não existe isso. E é isso que os fact-checkings fazem 90% do tempo. Tirando, eventualmente, uma coisa ou outra que eles começam a fazer fact-checking de meme. Sabe aquele negócio de dizer, não, ah não, a Greta não estava num trem com criancinhas famintas do lado de fora. É óbvio, todo mundo sabe que aquilo ali é um meme, não é uma situação real. A maior parte das vezes que não é isso, essas besteiras, é o fact-checking falando de opinião dos outros, negando opinião de outras pessoas. Enfim. E aí, o que ele quer é exatamente isso. O que ele está reclamando é isso. Não que a imprensa, as redes sociais agora dão notícias sem essa visão do jornalismo profissional e coisa e tal. Repara como é que a esquerda está doída com isso. O pessoal da esquerda realmente doeu com esse negócio, porque eles investiram décadas e décadas para doutrinar todas as faculdades de jornalismo, para só formar jornalista esquerdista, para ter todo esse negócio. E de repente veio a tecnologia e jogou todo esse esforço de décadas e décadas da esquerda no lixo, porque hoje em dia ninguém quer mais saber de notícia de socialista, notícia de jornalista profissional, porque todo mundo esquerdista, todo mundo doutrinado, com raríssimas exceções, existem sim jornalistas que pensam diferente, mas o grosso dos jornais, os grossos dos jornalistas estão todos comprometidos com o atraso da esquerda, não tem como fudir disso. E aí ele deveria fazer o seguinte questionamento que ele não faz em momento nenhum. Então, antigamente, você tinha notícia que já tinha pré-checagem dos jornalistas profissionais, então é de qualidade muito maior. E aí ele está reclamando que hoje em dia 79% dos brasileiros usam o WhatsApp como principal fonte de informação. Isso está desatualizado na pesquisa mais recente, o YouTube passou o WhatsApp, eu falei sobre isso inclusive num vídeo lá no Visão Libertária, o YouTube já é a maior, a principal fonte de informação do brasileiro, muito bom, parabéns a todos vocês que estão se informando no lugar correto. Enfim, aí ele vai se perguntar o seguinte, se antes a informação era boa, porque passava pelos jornalistas profissionais, então por que a população parou de assistir isso e optou por uma outra informação agora, que do jeito que ele fala é pior, uma informação ruim, uma informação desregulada, como ele quer dizer. O motivo disso é simples, é o que eu falo pra vocês, porque o jornalista, primeiro, ele não faz, ao contrário do que eles gostam de dizer, de ah não que ele faz um crivo inicial, não, porcaria nenhuma. O jornalista fala merda o tempo todo. Vocês viram o caso da vice-governadora de Santa Catarina, que saiu um videozinho que sugeria que Bolsonaro tinha mandado a lei pra trás, todos os jornais falaram sobre isso. Nenhum fez crivo nenhum, se aquilo era verdade, era falso, depois ficou claro por outras filmagens e depoimentos que era tudo falso, que não, que ele tava falando com outro rapaz e que não tinha intenção também de ofender ninguém, foi só um comentário ali na hora, mas os jornais não fizeram nenhum crivo, zero crivo, seu Barroso, não teve nada, nenhum crivo. Botaram no ar por quê? Porque interessa, ao ponto de vista político deles, interessa ajudar o Lula, interessa pintar Bolsonaro como um machista que mandou a mulher ficar pra trás e não sei o que lá. Então esquece, não é isso que os jornais fazem, o que os jornais fazem, o motivo pelo qual as pessoas deixaram de assistir a mídia tradicional e vêm pro YouTube, vêm pro WhatsApp, vêm pro Facebook, vêm pra qualquer outra mídia tradicional, é justamente pra fugir dessa limitação absurda no esquerda, esse foco progressista absurdo que tem a mídia tradicional. A mídia tradicional funciona com base na bolhazinha que vivem os jornalistas ali, aquela bolha socialista do Leblon ali, pessoal todo mundo bem de vida pra caramba, pessoal que pra ficar em casa é tranquilo, fica em casa, a economia a gente vê depois, não faltou nada pra eles, o salário caindo na conta é uma maravilha. O resto do Brasil que se foda, esse pessoal nem sabe o que é o resto do Brasil, eles falam só pra bolhazinha deles. E o pessoal quer ter notícia de gente que pensa como ele, de gente que vê as dificuldades de lutar no Brasil como eles. E daí fogem dessa visão totalmente deturpada da esquerda da mídia tradicional. É isso que o Barroso devia se perguntar. Se a notícia na mídia tradicional tem tanta qualidade, é tão boa, é tão positiva, por que as pessoas vão pra outra? Mais do que isso, ele falou que agora a mídia tradicional tem um problema de financiamento. Por quê? Porque as grandes anunciantes, todos migraram pra internet também, não querem mais botar anúncios nos jornais. Por que os anunciantes não querem botar anúncios no jornal? Porque as pessoas não estão mais vendo jornais na mídia tradicional, só estão vendo informação na internet. É lógico, o anunciante quer vender o produto dele, não interessa onde é que tá o... Pro anunciante não interessa a notícia, jornal, coisa e tal. Não, ele quer onde tá o público. O público é que interessa. O público foi pra internet. E é por isso que os anunciantes estão indo pra lá. E aí, ou seja, ele dá a entender que ele quer corrigir esse tipo de problema, né? Aquilo que a gente tá falando aqui, ó, aqui já tá a notícia que o YouTube já é a plataforma preferida do brasileiro pra acessar a notícia. E já tem reclamação aqui que as big techs mantêm brechas sobre o golpismo de Bolsonaro ou seja, os jornais tão jogando fogo nessa... tão jogando lenha nesse fogo. Eles querem mesmo que o Barroso proíba todas as redes sociais, proíba todo mundo de atuar. Por quê? Porque isso seria dar de volta, voltar atrás pro esquema anterior da mídia apenas dando notícia com a... como eles fazem com o crivo profissional do jornalista pra dar a notícia. Esse pessoal, meu amigo, é muito retrógrado. É pessoal que fabricante de vela querendo acabar com a luz elétrica pra voltar a profissão deles a valer alguma coisa, né? Um absurdo completo isso. E pior, esse pessoal tem ideia, tá? Eles têm ideias. Porque toma cuidado com isso daí porque esse pessoal é esquerdista, é altamente socialista e adora falar da China. A China, pra ele, aquela sociedade toda controlada pelo Partido Comunista Chinês é o ideal na cabeça dessas pessoas. E olha o que a China fez recentemente. Eles começaram a botar restrições pesadas pra transmissão ao vivo. Se você vai falar sobre economia, você tem que ter diploma de economista. Se você vai falar sobre direito, você tem que ter diploma de advogado. Se você vai falar sobre medicina, tem que falar sobre... tem que ter diploma de não sei o que lá. O que é isso em última análise? É você limar a opinião de uma parcela enorme da população. Você passar a limitar a quantidade de pessoas que podem falar no YouTube a uma pequena parcela. o que é um erro absurdo. É um erro totalmente sem sentido. Cuidado, porque esse pessoal adora pegar a ideia da China. E esse, pra chegar nesse nível aqui, pouco custa. É um absurdo completo esse tipo de coisa. Até porque, veja, se alguém tá dando opinião e a opinião é ruim, se alguém tá dando notícia e a notícia é ruim, o público vai naturalmente parar de assistir aquele canal como parou de assistir a mídia tradicional, porque ela era ruim. Então não tem, não precisa de controle do governo. Deixa o mercado. O mercado controla sozinho. Se tem canal fazendo fake news, falando besteira, eu já parei de acompanhar alguns canais, porque eu acho que exageram mesmo na fake news. O canal fala muito bom em alguns assuntos, mas começa a falar muita fake news, eu paro de assistir. E pronto. É assim que funciona. O mercado é assim que funciona. Deixa que o consumidor final da notícia é quem melhor pode avaliar se a notícia é bem dada ou não é bem dada. E no final das contas isso basta. Querer político meter o bedelho nisso daí vai ser só pra controlar a informação, praquilo que é interessante para o político. A esquerda quer controlar a mídia social, quer controlar, quer proibir internet, coisa e tal, pra ficar só, né? Porque eles querem manter o controle sobre a informação. Eles sabem que eles estão perdendo espaço por conta disso. E não chega a ser curioso? Se Bolsonaro tá perdendo a eleição, né? Lula tá com 600 milhões por cento a mais de votos que Bolsonaro, segundo as pesquisas. Por que esse pessoal tá tão preocupado, cara? Se eles estivessem certos com as pesquisas, né? O Lula vai ganhar agora, acabou o pesadelo deles, né? Por que será que eles continuam tão preocupados com essa coisa? É porque eles sabem que o Lula não vai ganhar mais nunca essa eleição. Não tem nem chance. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. E assim, olhe, se inscrever no canal de销s. E aí, e aí, e aí... E aí, e aí...